Vamos lá para mais uma videoaula, nós vamos estar trabalhando agora com o tópico raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Nós temos que entender alguns elementos aqui para a gente poder saber trabalhar com as raízes, com a radiciação, especificamente trabalhando com o quadrado perfeito. Antes, a gente precisa saber os elementos com os quais a gente vai trabalhar. Por exemplo, dentro de uma raiz, nós temos o índice que fica bem aqui, esse número que indica qual é o grau dessa raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, e aqui nós vamos ter nossa base, e essa base vai ser levada a um expoente. Esse expoente, o nosso objetivo vai ser ter um expoente da potência, no caso esse cara aqui, igual a um índice. Quando isso acontecer, nós vamos tirar a base dessa raiz. Pô, Tiago, tu falou uma porrada de coisa aí e eu não entendi, realmente, só vai entender quando a gente começar a fazer. O detalhe é, a gente vai ter que encontrar esses valores que são identificados aqui. A regra é essa. Opa, a regra é essa. Se o expoente da potência de dentro da raiz for igual ao índice dessa raiz, essa base é tirada. Essa base é tirada. Vamos lá resolver? Só tirar o mouse daqui da frente. Pronto. Opa. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. A gente vai precisar de fatoração, fração geratriz e divisão com números reais, mas daí vai surgir naturalmente. Por exemplo, vamos pegar aqui o 196 e fazer a nossa extração da raiz. Qual é o primeiro procedimento que nós vamos ter que fazer? Fatoração. Vamos pegar o 196. Vamos fazer a fatoração dele aqui. Dá para dividir por 2. 196 por 2, se a gente for fazer essa conta, vai dar 18, 9 e 8. 98, certo? Dá para dividir por 2, que vai dar 49. Dá para dividir por 7, que vai dar 7. Dá para dividir por 7, que vai dar 1. A fatoração desse número gerou para a gente o seguinte valor. 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Por que é importante nós pegarmos esse valor aqui? Porque esse valor é o que vai para dentro da nossa raiz. Vai para cá, para dentro da nossa raiz. Esse valor é importantíssimo. 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Ok. Como nós temos só raízes quadradas aqui, os carinhas que aparecem aqui no índice, todos serão 2. Só que eles não precisam aparecer porque são raízes quadradas. A gente só vai deixar nesse primeiro aqui aparecendo esse 2. Por quê? Depois que você fez a fatoração, eu quero que você dê uma olhada nessa regra. Se o expoente da potência for igual ao índice da raiz, ele é tirado da raiz. A potência é esse 2 aqui. E o 2 está sendo elevado ao quadrado. A outra é o 7, que o 7 está sendo elevado ao quadrado. O expoente da potência, nesse caso, é o 2 em 1. Se ele é igual ao índice da raiz, que é esse cara aqui, essa potência, ou seja, esse 2, essa base, sai da nossa raiz. E a mesma coisa acontece com o 7. O expoente do 7 é igual ao índice da raiz? Se ele for perfeito, ele sai da raiz. E quanto é 7 vezes 2? 14. Vamos fazer o processo de novo, só que agora com outros valores. Acredito que seria interessante fazer isso da letra A de novo. Vamos repetir o procedimento aqui. Vamos repetir o procedimento. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fatorar o nosso número. Era para ter deixado mais espaço, mas está bom. Vamos fatorar o nosso 196. Fatorar bem aqui embaixo. 196. Fatorado por 2. Vamos fazer uma coisa decente. Espera aí. Já. 196. Dá para dividir por 2, que vai dar 98. Que dá para dividir por 2, que vai dar 49. Que agora dá para dividir por 7, que vai dar 7. Por 7, que vai dar 1. A forma fatorada vai ficar 2² vezes 7². E isso daqui é o que vai para dentro da nossa raiz. Ele indo para dentro da nossa raiz, nós vamos ter aqui 2² vezes 7². E nós vamos ficar ligados na regra agora. Qual é a regra? Se o expoente da potência for igual ao índice da raiz, ele é tirado dessa raiz. O expoente da potência. A potência é o 2². O expoente é o 2. E o índice é o 2 também aqui, que não precisa aparecer, né? Se ele é igual, esse 2 sai da raiz. 2 vezes o 7. Vai sair? Sim, ele vai sair porque o expoente aqui do 7 é igual ao 2zinho daqui, ó. Então, o 7 também sai. Fica 2 vezes 7, que é 14. Logo, raiz quadrada de 196 é igual a 14. Vamos comprovar isso aqui na calculadora? Porque é importante a gente ver, né? Isso acontecendo. Vou pegar aqui a calculadora do computador. Desculpa a qualidade da edição, gente, mas o objetivo aqui é o conteúdo, tá? Geralmente em sala de aula eu faço desse jeito também. Nós vamos fazer aqui agora 14 vezes 14. E vamos ver se vai gerar para a gente o 196. Eu dou um Enter, 196 gerado. Ou seja, raiz quadrada de 196 diretamente seria 14, mas nós fizemos o processo da fatoração. Por que eu estou dando atenção para o processo da fatoração? Para dificultar? Não. Porque isso vai servir para qualquer tipo de raiz depois, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui o do 6,25. Antes de a gente fazer do 6,25, a gente precisa organizar esse valor. Esse valor organizado vai trabalhar aqui em cima da nossa fração geratriz. Quando a gente fizer isso aqui, vai ficar assim, ó. 6, 625 dividido por 100. Se você não tem noção aí do que é a fração geratriz ou como transformar esse cara aqui para uma fração, tem uma lista aí, eu vou deixar aqui no card ou no link, não sei, vai deixar fixado no primeiro comentário, que trabalha aí uma aula especificamente para o nono ano, né? Mas, na verdade, serve para o oitavo e para o nono, que trabalha em fração geratriz. Então, dá uma revisada lá, tá bom? E agora a gente vai ver quais são os valores dessas raízes aqui, né? Vamos pegar aqui e fazer a radiciação, a fatoração do 625. 625, nós vamos pegar e fazer aqui a nossa fatoração. Dá para a gente começar por 5, que vai dar 125, dá por 5, que vai dar 25, dá por 5, que vai dar 5, dá por 5, que vai dar 1. Ou seja, 5 a 4. Se a gente vai fazer a fatoração do 10, vai ser interessante a gente trabalhar também, porque a raiz quadrada de 10 já dá para trabalhar direto, que é 10, né? Mas vamos fazer. Vamos fazer a fatoração do 100, no caso. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, vai dar 1. Vai ficar 2² vezes 5². Vamos trazer esses dois caras aqui, esses dois caras, para dentro da nossa raiz. E, quando a gente for organizar, vai ficar assim, ó. 2, ou 5 elevado à quarta, sobre 2² vezes 5². Olha o que vai interessar a gente nesse momento. Lembra, o nosso objetivo é encontrar um expoente igual ao índice. Só que o 5, ele tem o expoente 4. É maior do que o 2, que apareceria aqui em cima. Dá para a gente adaptar isso de alguma maneira, para obter expoente e índices iguais? Sim. Antes, perceba que o daqui de baixo já está organizado. Certo? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai distribuir essa nossa raiz. Vamos logo organizar aqui embaixo, ó. 2² vezes 5². E o 5⁴? O 5⁴ pode ser escrito como 5² vezes 5², utilizando uma das propriedades da potência que, relembrando, a gente vai estudar mais aprofundadamente depois, que é a multiplicação de potência de mesma base. Eu repetiria a base e somaria os expoentes. Repete o 5, que é a base, e soma os expoentes 2² igual a 4. Então, eu posso fazer essa divisão. E observa, esse expoente é igual ao índice, esse expoente é igual ao índice. Significa que esse 5 aqui vai sair e o outro 5 também sai. O traço de fração é passado. E a gente analisa o denominador agora. 2², o expoente é igual ao índice. E 5², o expoente é igual ao índice, ficando 2 vezes 5. Sendo 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 5, 10. A gente ainda poderia fazer assim, ó. Lembra da regra da simplificação com multiplicação? Qualquer numerador é simplificável com qualquer denominador. Eu posso cortar esse 5 com esse 5. Vai ficar diretamente 5 sobre 2. E se você quiser fazer aí um cálculo mais aprofundado, você pode transformar isso aqui para número decimal. 5 dividido por 2 é 2,5. É só você pensar em dinheiro, né? Que 5 reais dividido por 2 é 2,50. Não precisa acrescentar o zero. Logo, raiz quadrada de 625 é 2,5. Aconselho você pegar esse procedimento e assistir várias e várias vezes para dominar esse processo. O que interessa para você é esse processo aqui. E faça com calma. Só para a gente comprovar na nossa calculadora, 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25, que era o valor que a gente estava querendo encontrar a raiz quadrada aqui, ó. Ok? Vamos pegar aqui o nosso exemplo letra C, né? Raiz quadrada de 81. A gente sabe que a raiz quadrada de 81, eu vou copiar aqui embaixo, tá, gente? A gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9. Mas vamos comprovar que a raiz quadrada de 81 é 9 utilizando esse processo da fatoração e eliminando o expoente igual ao índice? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fatorar o 81. Quando a gente fatora ele, vamos ter por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Isso daqui vai gerar para a gente 3 elevado à quarta. Esse cara vai para dentro da raiz. 3 elevado à quarta. O detalhe dessa conta é o mesmo que aconteceu anteriormente. A gente pode adaptar o nosso expoente 4 para ficar parecido com o nosso índice 2. Ficando assim, ó. Opa. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai acontecer. Como esse 2 é igual ao nosso índice, esse expoente, esse 3 sai. Vezes esse 3 aqui também vai sair porque o 2 é igual ao índice. 3 vezes 3 é igual a 9 batendo no resultado que nós tínhamos previsto. Lá no começo. Certo? Isso daqui é mais uma técnica que você pode utilizar. Ela vai servir para vários outros tipos de cálculo envolvendo raízes, radiciação e assim por diante. Tá bom? Acompanhe aí. Continue acompanhando as outras videoaulas. E espero que vocês estejam gostando. Até a próxima e tchau.